Notícias do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga, com direito a Lava Jato no Rio. Bom dia, Viga. Bom dia, meu caro Tiago. Bom dia pra você, bom dia pro ouvinte e internauta da Jovem Pan. Deu pra perceber que o sol voltou aqui no Rio de Janeiro, né, meu caro Tiago? Com toda a força, né? Perspectiva de termômetros, novamente na casa dos 30 graus, nesta quarta-feira quente para boa parte da torcida carioca. Meu caro Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, pelo menos dois auditores fiscais da Receita, acusados, participarem de um grupo que estou aqui, dinheiro, recursos, de investigados pela Lava Jato, já foram presos pela Polícia Federal. Uma grande operação que acontece desde cedo, por determinação do juiz Marcelo Bretas, da Sétima Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro, o homem da capa preta, o homem da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, que todos têm medo. Essa operação tem como alvos principais aí auditores fiscais. São 14 mandados de busca e apreensão, pelo menos dois auditores já foram presos, e 39 de busca e apreensão. Logo mais, no final da manhã, haverá uma entrevista para dar mais detalhes na sede da Polícia Federal. Tem também a operação da Polícia Fluminense, não federal, em Araruama, cidade da região dos Lagos, para combater as milícias. Elas que não param de se espraiar e também de se espalhar aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre lembro esse número, em 2010, eram 44 áreas dominadas por milicianos, perfazendo um total de um milhão de pessoas sob o domínio das milícias. Números mais atualizados apontam que esse total de áreas já passa de 100, e são mais de 2 milhões de pessoas que vivem em áreas sob o comando dos grupos paramilitares. A Polícia também prendeu aí uma turma que tinha roubado aparelhos médicos e estava tentando revender, viu, meu caro Tiago, para um hospital aqui do Rio de Janeiro. Você lembra, Tiago, que eu dizia que não se devia convidar para a mesma mesa, né, para a mesma mesa de bar, para um choppinho, o prefeito, o governador do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, os fatos estão confirmando aquilo que eu disse, mais um capítulo desta batalha, desta guerra entre Witzel e Crivella, que estão novamente distantes, agora o Crivella compulsoriamente está devolvendo dois hospitais na zona oeste do Rio de Janeiro para o governo do estado do Rio de Janeiro. E para fechar, Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, a Fundação Oswaldo Cruz vai divulgar hoje um estudo que fala das consequências do incêndio, né, dos incêndios, das queimadas na região amazônica para as crianças, problemas respiratórios que começaram a se manifestar depois dessa onda de incêndios, que é típica, né, desse período do ano e que acaba pressionando a fila dos hospitais públicos e também exigindo mais gastos do Sistema Único de Saúde. Eu falei que é para fechar, mas ainda é uma mentirinha, viu, meu caro Tiago? Porque eu conversei também com fontes agora de Brasília, com fontes da área econômica, que ficaram parcialmente satisfeitas com a aprovação aí dessa parte parcial, vamos dizer assim, né, da reforma da Previdência, mas continuo insistindo que é um grande erro, uma grande falha manter o abono salarial para aqueles que ganham até dois salários mínimos. O projeto original da área econômica baixava esse limite para R$ 1.400,00, mas eles dizem, né, essas fontes da área econômica e outros projetos tramitando que vão garantir a tal economia tão sonhada de R$ 1,00,00 ou mais de reais, meu caro Tiago. Até já, Rodrigo Viga, direto do Rio, com outras informações. Valeu, Viga. Valeu, grande abraço.